...dada nos próprios escândalos, com a promiscuidade entre negócios e política de se vê, incapaz de dar explicações, não se lembra, pois se lembra, só se lembra de metade. E entretanto, há uma escola a precisar de respostas, há um país em suspenso, porque a escola pública não está a funcionar, porque os professores não têm as mínimas condições e uma maioria absoluta prometeu estabilidade e é brutal incapacidade política neste país.